Eu não creio que há um clima de incerteza especificamente sobre o Brasil, mas há um clima de incerteza sobre a economia mundial que contagia um pouco todo mundo e coloca os investidores em alerta, porque em diversos países eu acredito que os investidores possam ter perdido dinheiro, recursos, etc. O que nós estamos apresentando no Brasil é a oportunidade de investir em programas sólidos e rentáveis de longo prazo. É isso que nós estamos mostrando. Hoje, no mundo, existem poucas oportunidades de investimentos sólidos e rentáveis, poucas oportunidades. Hoje, o investidor está se digladiando para ganhar 1% ao ano, 1,5% ao ano, quando muito. Quando não está perdendo, quando muitas vezes ele não opta para ir para a segurança que significa do Treasury. Até pouco tempo, uma aplicação do Treasury pagava menos do que a inflação americana. Então, esta é a realidade. E o Brasil está oferecendo condições de rentabilidade elevada, mais elevada do que diversos países. Nós estamos oferecendo concessões de longo prazo, são contratos de 25, 30 anos, com rentabilidade segura, acima de 15% para os investidores. Então, é muito difícil. Me mostrem aonde você consegue ter um rendimento dessa magnitude. É claro que os investidores querem ter certeza de que estão seguros, de que os contratos são sólidos, que as regras não vão ser mudadas. E isso nós podemos garantir, mesmo porque nós nunca mudamos um contrato no Brasil nos últimos 10 anos. Nunca deixamos de cumprir nenhum contrato no Brasil nos últimos 10 anos. E nós vamos continuar nesta trajetória. Portanto, a confiança tem que ser readquirida. Eu tenho sentido uma boa reação dos fundos, dos investidores que têm estado presentes nas nossas conferências. É claro que eles têm que ser cautelosos, eles têm que olhar os projetos, eles têm que sentir que haverá mesmo esta rentabilidade. E o Brasil tem uma vantagem, quando falamos de investimento em infraestrutura, é que nós já temos uma demanda represada por todo tipo de infraestrutura no Brasil. Essa é a nossa vantagem. Porque, se você for fazer um projeto de infraestrutura, por exemplo, na China, você já tem capacidade ociosa, você durante muitos anos investiu em infraestrutura e hoje você tem trens de alta velocidade sobrando, você tem habitações que não estão ocupadas. E no Brasil, ao contrário, nós temos uma grande demanda que foi criada no Brasil nesses últimos anos e que poderá ser atendida por esta oferta de infraestrutura que vai ocorrer com esses projetos. Então, esses projetos já começam vencedores, eles já começam com uma grande demanda colocada. E nós estamos dando condições de financiamento bastante também convenientes. Hoje é muito difícil você conseguir um financiamento de longo prazo no mundo. Nós estamos falando de projetos que têm financiamento de 25 anos, projetos rodoviários têm financiamento de 25 anos e nós estamos conseguindo compor uma carteira de financiamento que vai juntar o setor público com o setor privado e o setor privado está entrando nisto. Mesmo o setor privado brasileiro, financeiro, que é muito conservador, e quando eu falo conservador é no bom sentido, porque o setor financeiro tem que ser conservador para não se colocar em aventuras, é nesse sentido que eu estou falando. Mesmo esse setor financeiro brasileiro, ele vai participar dos financiamentos. Então, isso é um bom sinal, inclusive, para os investidores estrangeiros. Quando um banco brasileiro privado, ele topa entrar, é porque ele está avaliando que o projeto é sólido, é promissor e que as regras são claras e são sólidas. Bom, nós estamos falando aqui de algo como 220, 230 bilhões de dólares, são os empreendimentos como um todo. Eu acredito que de 30% a 50% nós podemos ter recursos estrangeiros. Mesmo quando os bancos brasileiros privados atuam, eles acabam captando recursos, eles acabam trazendo recursos de fora. Eles acabam atraindo recursos dos fundos de pensão, dos fundos de investimento, fundos de rede, todos eles são atraídos. Então, eu espero que isso atraia uma parcela considerável de recursos externos. Olha, nós temos feito vários leilões em vários segmentos, nem todos são muito divulgados. Por exemplo, no setor elétrico, nós temos feito vários leilões de linhas de transmissão, leilões de PCHs. Cerca de 15 dias atrás fizemos um leilão bem sucedido, são nove PCHs e nove usinas termoelétricas que foram leiloadas com sucesso. Um mês e meio atrás teve um outro leilão de linhas de transmissão também feitas com sucesso. Nós, no primeiro semestre, fizemos um leilão de áreas de petrolíferas também, com todo sucesso também, não era no pré-sal, vários interessados. E agora estamos começando a fazer o leilão das rodovias. O que acontece é o seguinte, para cada um desses segmentos tem um modelo um pouco diferente, adaptado àquela atividade. Então, no caso das rodovias, é um leilão pela menor tarifa e, portanto, os investidores têm que ter a certeza do que aquela rodovia vai ser rentável. Ela já tem um movimento de passageiros, ela justifica o investimento que vai ser feito. Então, o que aconteceu foi que nós tivemos, nesse último leilão, uma grande atração pela rodovia 050 e não houve interesse na 262. Bom, o sindicato, a associação dos construtores, tinha indicado, não a mim, porque eu não tinha participado até então da escolha das rodovias. A minha área era garantir a rentabilidade, fixar a taxa de rentabilidade e garantir o financiamento. Mas parece que houve uma orientação equivocada do Cinecom, que tinha dito que a 262 era atrativa. E, no final, houve um interesse grande pela 050 e não houve. Então, nós que estamos num intenso diálogo com o setor, detectamos agora com clareza quais são as rodovias que têm grande interesse. Nós conversamos com praticamente todas as concessionárias. Então, não se trata de um problema do modelo de concessão que está implantado. O modelo é um modelo eficiente. Apenas trata-se da escolha das rodovias e nós já identificamos quatro grandes rodovias que serão as próximas, que serão licitadas, leiloadas e que têm grande interesse, porque já tem um tráfego elevado, porque tem uma topografia mais suave, vão trazer grandes quantidades de mercadorias, vão movimentar grandes quantidades de mercadorias. Então, nós identificamos isso agora com mais precisão. E as demais rodovias, elas deverão ter alguma melhoria de atratividade, justamente porque o movimento de veículos ocorrerá um pouco, talvez, mais lentamente do que outras rodovias. Então, nós vamos ou aumentar a parte do DENIT, o DENIT vai fazer um pouco mais de obra, quer dizer, na divisão, a gente faz um pouco mais de obra pública e vamos fazer algo como um tipo de PPP em que o setor privado, se tiver problema nos primeiros anos, terá um suporte do setor público até que aquela estrada venha a deslanchar. E, dessa maneira, nós deveremos ter sucesso em todas essas rodovias. Já em outubro, deveremos ter uma nova rodovia a ser leiloada e ela, com certeza, terá grande atratividade. Em relação ao leilão de Libra, eu quero dizer que é um equívoco dizer que não houve interesse. Pelo contrário, as grandes empresas do setor de petróleo se interessaram por Libra, com exceção, duas ou três exceções, mas as grandes estão lá. As chinesas são as maiores, a Shell está presente, grandes empresas estão lá presentes e hoje houve uma má interpretação de que não houve atração. Eu posso garantir aos senhores que o leilão será um sucesso, porque essas 11 empresas vão disputar, vão se juntar para disputar essa área. Todo mundo sabe que Libra é um dos postos mais rentáveis do mundo. Então, eu tenho certeza que o leilão será um sucesso. Não, não deve afetar, porque nós tivemos um problema na área política, um problema muito bem localizado, a questão de soberania, etc. Mas, as relações comerciais e financeiras vão muito bem com os Estados Unidos e são feitas pelos grupos privados. Não é o governo que determina. Então, nós temos, por exemplo, no Brasil a presença de todos os grandes bancos americanos. Hoje nós estamos na Goldman Sachs, ontem eu estava no Bank of America. Nós temos o JP Morgan. Nós temos uma grande presença das instituições financeiras americanas que hoje estão trazendo seus clientes para investir no Brasil. Estão presentes no nosso mercado de derivativos, no nosso mercado de capitais como um todo, fazendo IPOs. Então, eu diria que a presença americana financeira e econômica só tende a aumentar. A medida em que os Estados Unidos estão hoje em recuperação econômica, significa que eles vão aumentar a importação de produtos do Brasil. Pelo menos assim nós esperamos. Quando o país cresce, ele importa mais e nós temos hoje preços competitivos para exportar para os Estados Unidos a partir dos nossos novos patamares de câmbio e a partir da redução de custos que nós fizemos para as empresas brasileiras. IOF na infraestrutura? Certo. Bem, veja, nós procuramos eliminar não só o IOF, mas eliminar o imposto de renda dos financiamentos e das aplicações, principalmente a que são voltadas para a infraestrutura. Lançamos a debênture de infraestrutura que não paga imposto de renda e continuaremos desonerando para incentivar esse tipo de aplicações, tornar mais atraente. Estamos olhando se é possível também mexer no IOF para os financiamentos de infraestrutura, mas não tem nada decidido em relação a isso. É que havia uma discussão com os bancos sobre a rentabilidade que eles têm. para o financiamento em rodovias foi estabelecido como taxa de juros TJLP mais até 2%. Portanto, a rentabilidade dos bancos será esses 2%. Como a taxa de transferência do BNDES será menor do que eles imaginavam, então eles estavam antes pleiteando também o IOF, mas talvez agora eles não pleiteiem porque eles vão ter uma taxa de transferência melhor, portanto eles vão ter uma margem maior nos empréstimos que fizerem. O Brasil tem grande facilidade para exportar commodities, é um dos mais competitivos nesta área, porém no campo dos manufaturados, nos últimos anos nós ficamos um pouco para trás na exportação de manufaturados. Por quê? Nós tínhamos menos competitividade por algumas razões. A primeira razão é câmbio. Os outros países trabalhavam com câmbio desvalorizado. É o caso da China, por exemplo, e outros países asiáticos. Em segundo lugar, nós tínhamos custo tributário um pouco mais elevado e custo financeiro mais elevado. Nós resolvemos esses três elementos, ou seja, hoje o Brasil tem o custo financeiro menor e o custo de investimento no Brasil é baixo, então as empresas podem investir com um custo mais baixo. O custo tributário está caindo para as empresas no Brasil. Estamos falando do setor de manufaturados, exportação de manufaturados. Então está caindo e o câmbio hoje é muito mais favorável. Portanto, são três fatores que se modificaram e estão dando competitividade para as empresas brasileiras. O que está atrapalhando é o baixo nível do comércio internacional, ou seja, o comércio internacional tem crescido muito pouco. Então tem havido disputa, principalmente no campo de manufaturados. Mas a tendência é que o Brasil ganhe espaço na exportação de manufaturados. Se nós olharmos a balança comercial brasileira, tirando a conta petróleo, que eu expliquei para vocês que tem um problema passageiro, nos demais campos nós estamos aumentando gradualmente a exportação de manufaturados, embora com as dificuldades do mercado mundial. Os europeus não estão importando, mesmo os americanos estão crescendo ligeiramente, não é muito. Mas a tendência é de aumentar a exportação de manufaturados. Por exemplo, a exportação de automóveis brasileiros aumentou neste ano. Ela cresceu 20% no primeiro semestre deste ano. Então aquela mudança no câmbio que nós fizemos em 2011, 2012, e com a mudança no câmbio que o FED ajudou a fazer agora neste ano, hoje, o Brasil está com câmbio mais competitivo, com juros mais competitivos e com tributos mais competitivos. Então, assim que a economia internacional recompuser o comércio, e o comércio vai ter que aumentar, porque essa é a trajetória normal, essa oscilação de câmbio nesse momento só causa instabilidade e insegurança. Não é bom para os mercados. Então, é claro, o câmbio pode se desvalorizar ao longo do tempo, mas tem que ser uma desvalorização gradual, feita à base do mercado, na base dos fundamentos. Hoje, nós temos uma intervenção menor no câmbio do que tínhamos. Por exemplo, nós não estamos praticamente usando o IOF no câmbio, tiramos todo o IOF. Então, hoje, você vê uma reacomodação no câmbio, não só do Brasil, mas de todos os países emergentes que estavam sendo afetados. Ou seja, o câmbio ficou mais calmo. Então, eu não estou falando do patamar em que ele se encontra, estou falando da volatilidade. Então, menos volatilidade é bom para os negócios. Obrigado, Luiz. Obrigado. Obrigado.